Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Wallace no Mengão, Alex Sanches avançando, Mishael voltando para o Mengão e adeus final de Andréas Pereira. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, pessoal, muita coisa para falar nesse vídeo da noite para vocês. As notícias sobre o mercado da bola não param a cada minuto, uma coisa nova sai aqui na Europa, o mercado totalmente em ebulição, vários jogadores se transferindo de clube para clube e o Flamengo não fica de fora dessa. Porém, vale a pena lembrar que hoje é uma noite importante. Ah, por que flamenguista em Portugal? Não tem jogo do Mengão. Pois é, pois é, não tem jogo do Mengão, mas tem um confronto na Libertadores que pode ser muito importante aí para o Flamengo daqui a algum tempo. Qual é esse confronto? Corinthians e Boca. Corinthians e Boca, ou que se classificar hoje, lá na Bomboneira, poderá vir a ser o novo adversário do Flamengo nas quartas da final da Libertadores, caso o Flamengo vença amanhã ou caso o Flamengo passe amanhã pelo Tolima. O primeiro jogo, se você não sabe, foi 0x0 lá em São Paulo, nenhum dos times tem a vantagem e um novo 0x0 leva essa disputa para os pênaltis. Um novo empate leva essa disputa para os pênaltis. Quem ganhar leva, zerado o jogo. E aí, meus amigos, teremos aí ou um adversário tradicional do Brasil, o Corinthians, que o nosso confronto nos últimos tempos com o Corinthians tem sido bastante vitorioso, mas o Corinthians tem um grande treinador que é o Vitor Pereira, ou o Boca Juniors, o Boca Juniors, rival tradicional da Argentina, não tem lá esses times todos. Teve uma polêmica recente porque os caras estavam quase fechando com o Vidal e o Mengão gigantão foi lá e tomou o Vidal dos torcedores do Boca Juniors, que estão meio pistolas aí com o Flamengo, mas eu diria a vocês que é um confronto que acontecerá um pouco mais na frente, que decidirá aí a passagem para a semifinal. Amanhã, além do jogo do Mengão, outro jogo que eu tenho que ficar de olho é River Plate e Vélez Sácio. Ah, mas o que tem a ver o nosso adversário? Não é a Boca ou o Corinthians? Pois é, o River Plate, teoricamente, o Flamengo passando amanhã e passando pelo seu adversário nas quartas, terá uma semifinal contra um time argentino. Uma semifinal é Tadjeris, que o Flamengo já enfrentou duas vezes na fase de grupos. e Colom, e o outro jogo é esse, Vélez e River Plate. Aliás, eu acho que desse jogo sai o semifinalista que pode vir a enfrentar o Flamengo. River, time tradicional, um dos times mais organizados da América do Sul, vem aí passando uma fase difícil. Perdeu o primeiro jogo para o Vélez. Perdeu o primeiro jogo para o Vélez. Teve aí uma derrota inesperada para o Vélez, e aí o Vélez amanhã, na mesma hora do jogo do Flamengo, pode jogar pelo empate. Sobre o jogo do Mengão, amanhã a gente vai falar muito aqui com vocês. O X9, galera, tá caladinho até agora, hein? X9, acho que se deu um jeito no X9 aí que até agora absolutamente nada, 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 nada apareceu aí em relação ao facilitador aí de informações para o Flamengo. E aí, meus amigos, o Flamengo perdeu, né? Janela começando, o Flamengo trouxe Cebolinha e Vidal. Vidal deve chegar amanhã, às nove e meia da manhã, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, né? A apresentação oficial do Cebolinha, quinta-feira, duas horas da tarde, domingo, do Urubu, do Vidal não disseram ainda, né? Mas não foi só de chegadas que foi até agora esse mercado. O Flamengo teve uma saída, uma saída importante, que foi do Andras Pereira. Aquela confusão toda, todas que você conhece. E aí, meus amigos, hoje se concretizou aí a venda, o United vendeu para o co-irmão, o Furlan, né? Por 10 milhões de libras. O Furlan teve uma oferta de 10 milhões de libras e aceita pelo Manchester United, pelo meio atacante Andras Pereira. Entende-se que a oferta vale 8 milhões, com 2 milhões em possíveis complementos. O United mandará uma cláusula de venda de 20%, caso o Furlan se disfarça do jogador de 26 anos no futuro. O Athletic informou no mês passado que o Furlan havia feito uma oferta por Pereira, que passou a última temporada emprestada ao Flamengo do Brasil. Seu contrato com o United termina em próximo junho. Pereira, apesar de ter feito 75 jogos pelo United, nunca foi titular em mais de uma década de clube. Ele não joga competitivamente pelo United desde a temporada 19 e 20, na qual fez 25 jogos na primeira divisão. Pereira ingressou na academia do United, vindo do PSV em Dove na temporada de 2012, fazendo sua estreia na temporada sênior em 2014. Ele fez 48 jogos pelo Flamengo na temporada passada, marcando seis vezes. Em fevereiro, o Atlético informou que o Flamengo havia acordado uma transferência permanente de 10,5 milhões de euros, mas se acredita que tenha exercido a opção. Furlan já fez a sua primeira contratação para a Premier League com a entrada de João Palinha do Sporting de Lisboa. Pois é, meio campo aí com Andras Pereira e João Palinha. O Atlético também informou que será apresentado um acordo para trazer Marnon Salomon por empréstimo do Shakhtar Donetsk. Enquanto isso, o United completou sua primeira transferência na janela terça-feira, quando Thierry Malassia assinou o contrato inicial de quatro anos com o Final. ou seja, meus amigos, né? A gente até especulou bastante aí, olha, estranho, ele não tinha se apresentado, ele não se apresentou, né? Mas, meus caros, mas a grande verdade é que Andras é um jogador de Premier League. Fez muita força para jogar no Flamengo. Fez muita força para jogar no Flamengo, porém, o Flamengo tem outros interesses. E outro jogador que pode sair, e eu tô acompanhando todo dia, durante todo dia, lá, os jornais da Turquia, é o seguinte, o Willian Arão do Fenerbahçe. O Fenerbahçe fez uma oferta pelo Meia, o Willian Arão de 30 anos, que atua no Flamengo. O Fenerbahçe continua seus esforços de transferência para fortalecer o novo elenco de pré-temporada. De acordo com as notícias do A Sport, o time amarelo-azul bateu a porta da seleção brasileira para o Willian Arão, que jogou no Flamengo. Afirma-se que a seleção brasileira do Flamengo avaliará a oferta após a partida com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil no dia 14 de julho. Ou seja, o Flamengo disse que vai parar as negociações até o confronto final contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil daqui a uma semana. O Willian Arão tem contrato que termina 31 de dezembro de 2023, né? Ou seja, meus amigos, os caras todos os dias, toda hora, falam de Willian Arão. O Willian Arão aí é o jogador que, teoricamente, a diretoria do Flamengo deu ok, deu ok para que fosse, começasse a conversar com o Fenerbahçe, né? Deu ok para Jorge Jesus, né? Entrave. Primeira oferta, 3 milhões de euros, o Flamengo quer 5 milhões de euros. Então, essa negociação pode avançar. Todo mundo sabe que o Jorge Jesus adora o Willian Arão. E aí, eu queria saber de você, meu amigo, né? Já perdeu o Andrés Pereira. Perderia também o Willian Arão? Escreva aqui nos comentários, né? O seu comentário é muito importante. Vou dar a minha opinião aqui, uma opinião pouco popular. Eu, sinceramente, só se fosse uma oferta, acho que o Flamengo é importante que o Flamengo tenha um elenco com sobras. Mesmo contratando o novo, mesmo contratando o Vidal, mesmo tendo o João Gomes, mesmo tendo o Thiago Maia, eu não abriria a mão do Willian Arão por menos de 5 milhões de euros. O Flamengo tem que ser ressarcido disso aí, é óbvio. Os turcos gostam muito de negociar. Então, fique ligado aí, o Willian Arão pode sair. Parece, parece, eu disse numa notícia mais cedo, que ele, teoricamente, teoricamente, pode deixar o Flamengo assim, quer deixar o Flamengo. Depois de todos esses anos vestindo o manto sagrado rubro-negro. Meus amigos, gente que sai e gente que quer voltar. É isso aí, meu amigo. Michael revela detalhes da promessa sobre o retorno ao Flamengo. Quero voltar ao Brasil. Michael fez uma entrevista com Ale Oliveira, e eu vi essa entrevista, tá? Apesar de ter caído nas graças da torcida do Aul e Lau e ser dono de um ótimo salário, o Michael admitiu que sente saudades do Brasil. Todas as entrevistas dele, ele diz isso abertamente. Por conta disso, o atacante, em entrevista à Ale Oliveira, desejou o seu desejo de deixar o Oriente Médio. Sendo assim, ainda antes do acerto com o seu atual time ser confirmado, ele fez uma promessa para o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Caso, de fato, retorne ao futebol brasileiro, o Michael, que se encontra de férias e irá priorizar a equipe carioca. Porém, se não houver interesse da diretoria em alinhar um acordo, o atacante vai ouvir ofertas de outros clubes nacionais para o desejo a ser cumprido. A verdade é uma só. Quero voltar ao Brasil. Tenho uma promessa com o Marcos Braz. E se eu prometer para você, vou cumprir. Se eu não prometer, aí não tem nada. Agora, se eu prometo, eu cumpro. Eu tenho promessa com o Marcos Braz. Tudo ainda não tem nada definitivo. Nem para ir, voltar para Arábia ou para ficar. Nem comprei minha passagem ainda para retornar ao Rau-Rilau. Disse em vídeo divulgado pelos cancelados. O dia que falasse de volta ao Brasil, ele sempre vai ter preferência, pelo carinho, pela atenção, pelo respeito que teve por mim. Mas, se não der certo, não depende só dele voltar ao Flamengo. Se tiver dois clubes interessados, por exemplo, ele será o primeiro. Se não, posso ir para outro clube. Completou. O Flamengo vendeu o Michael por alto valor. Após a oferta de 8,45 milhões de dólares, ou seja, 45 milhões na época por 80% dos direitos do atleta, o Flamengo decidiu vender o atacante. Segundo o Geo Arilau, que assinou o contrato até 2025, paga 2,4 milhões anuais ao jogador. Sendo assim, apesar do desejo de voltar ao Brasil, a tendência é que o time árabe dificulte a saída. Meus amigos, tenho ouvido as entrevistas, os stories do Michael, parece que ele está muito empolgado com a possibilidade de voltar ao Brasil. Nessa entrevista com a Lea Oliveira, ele diz que nem comprei a passagem de volta. Então, não sei não, não sei não. Eu não cravaria que o Michael continuaria com toda essa força no Al-Rilau, não. Ele está sendo amado pela torcida de lá. Mas, mas, não sei não, né? O Flamengo está contratando o Luiz Henrique, um jovem jogador, mas se houvesse aí uma boa proposta, quem sabe o Flamengo traria de volta o Michael. Ah, mas você não prefere o Luiz Henrique, que é mais novo? É uma promessa? Pois é, o Michael já deu certo no Flamengo. A venda do Michael, para mim, não teve a menor situação. Não sei aí, o Michael é um cara que se relaciona muito bem. Será que ele pede aí pelo menos um ano de empréstimo voltando ao Brasil para matar a saudade, de repente joga esse ano no Mengão? Faltou a Libertadores para o Michael, hein? Quem sabe, né? É um sonho distante. Mas, quem sabe aí o Michael não volta a vestir o manto sagrado rubro-negro. Difícil é, porque faz aí seis meses que ele saiu do Flamengo, foi muito bem, tem ido muito bem lá no clube, no Al-Rilau, né? E aí, vale lembrar, galera, que para o lugar do Michael, no início do ano, foi contratado o Marinho. Marinho, que sofreu muito com o treinador Paulo Souza. Marinho, que foi muito preterido pelo treinador anterior, foi escalado em posição diferente. Agora, ele começa a voltar a ser um jogador do Flamengo. Marinho desabafa e expõe bastidores do momento do Flamengo. Meses mais intensos da minha vida. O atacante chegou no início da temporada como reforço de peso e não se firmou como a torcida esperava. Apesar dos resultados inconstantes das últimas semanas, o Flamengo voltou a encontrar o rumo das vitórias. E, com isso, emplacou uma sequência de três partidas seguidas com resultados positivos. No Campeonato Brasileiro, bateu o América por 3x0 no Maracanã. O Santos, 2x1 na Vila Belmiro, enquanto na Libertadores, saiu o vitorioso da Colômbia de 1x0 contra o infetor Tolima. Entretanto, os momentos complicados ainda seguem frescos na memória de alguns. Este é o caso de Marinho, que comentou sobre os últimos meses conturbados do clube. Coincidentemente, os seus primeiros vestindo a camisa rubro-negra. Em entrevista ao jornal Lance, o atacante, ex-Santos, categoriçou a sua passagem na Gávea e até o momento como seis meses mais intensos da sua vida. Esses primeiros seis meses no Flamengo, sem dúvida, foram os mais intensos da minha vida. Aprendi muito desde a chegada. Nunca deixei de estar pronto. Mas tudo tem seu tempo. Tenho que agradecer ao Dorival Júnior pela confiança que me vem passando. Isso tem sido fundamental na minha evolução. Afirmou o jogador que tem ganho espaço recentemente com o comando do treinador. Jogar no Flamengo motiva naturalmente. Mas, claro, todos os jogos são decisivos e esses mexem com o concluir atleta. Eu costumo crescer nessas partidas. Sempre fui muito participativo em campo e essa característica ajuda muito em partidas como essas. Vamos ter muitas decisões pela frente nos próximos dias e todos precisam estar preparados. Comentou. Marinho tem 12 partidas apenas e três com a titularidade, somando Brasileirão e Libertadores pelo Flamengo. Marinho foi mais uma vítima da passagem polêmica do Paulo Souza. Eu lembro sempre a vocês que o Marinho, contratado com grande pompa ao Santos, no seu primeiro jogo estreou fazendo gol, dando aqueles piques. E aí o Paulo Souza tirou no meio tempo o Marinho porque ele não atendia as determinações táticas. De um esquema tático totalmente avesso às características dos jogadores. Depois ele andou jogando de lateral esquerdo. Enfim, a grande bagunça que foi a passagem de Paulo Souza no Flamengo, na minha visão, um dos piores técnicos da história do Flamengo. Eu queria saber de você o seguinte. Você ainda tem esperança? Você ainda tem esperança que Marinho venha a ser titular e venha a ser muito bem aproveitado pelo Flamengo? Escreva aí nos comentários. Se não, outro nome de outro jogador vem sendo bastante noticiado aqui na Europa. E esse jogador, depois ainda do Vidal, Alexi Sanches. O Flamengo está disposto a igualar o salário de Alexi Sanches no último ano do contrato no Inter para assiná-lo. Reportagem da mídia italiana. O Flamengo estaria disposto a oferecer a Alexi Sanches o mesmo salário que ele ganharia na última temporada do seu contrato para a Inter de contratá-lo. Isso de acordo com a edição impressa de hoje no jornal Tutolesport, de Turim, que informa que os brasileiros estariam preparados para fazer um grande esforço financeiro para convencer o chileno de um acordo para a próxima temporada. O futuro de Sanches permanece incerto. Com a saída da Inter quase inevitável. Mas os termos precisos da saída e destino do futuro ainda não foram esclarecidos. Um dos pontos mais difíceis de encontrar o novo clube para Sanches foi que, embora não falte interesse de transferências ao seu redor, poucos clubes podem igualar os salários que ele tem direito no último ano de contrato nos Neuro Azul. O Flamengo entrou pela corrida do jogador de 33 anos, está muito interessado em contratá-lo e pronto para apresentar uma oferta substancial para contratá-lo, até igualando o que ele ganha atualmente. Meus amigos, meus amigos, as notícias que vêm lá da Itália é que o Flamengo está correndo atrás. Porém, o jornal fala uma coisa e outro jornal fala outra ainda sobre Alexi Sanches. A partida do Alexi Sanches na Inter foi adiada porque ele está relutando, é importante em sair da principal liga europeia. A Inter está tendo dificuldades para facilitar a saída de Alexi Sanches, já que ele não quer se mudar para um time fora da Serie A, La Liga ou Premier League. De acordo com o jornal italiano FCI Inter News, que informa que o chileno ainda está procurando um projeto ambicioso para ingressar e não tem a intenção de sair para um time fora das principais ligas do futebol europeu, Sanches não está nos planos da Inter para as próximas temporadas, principalmente devido à chegada de Romeu Lukaku. Lukaku voltou para a Inter, hein? E também a possibilidade contínua de Paulo Dybala ainda ser contratado em uma transferência gratuita. antes que o jogador de 33 anos estivesse pronto para sair, no entanto ele esperava ter clareza sobre o seu futuro. Muitas equipes mostraram interesse no ex-atacante. Do Barcelona ao Arsenal. Mas o interesse mais concreto veio das ligas da Turquia e do Japão, enquanto o gigante brasileiro Flamengo se intensificaram recentemente. Sanches não quer mudar para um time desse calibre. Prefere mudar para um time de uma grande liga europeia. Aí, meus amigos, olha só. Ao mesmo tempo, no Brasil não se fala muito disso, mas na Itália se diz que há franca negociação entre o Sanches e o Flamengo e que, teoricamente, apesar do Flamengo oferecer a mesma quantia que ele ganha na Inter de Milão, eu não sei quais são esses números, mas que, possivelmente, ele não desejaria voltar à América do Sul e jogar por uma equipe brasileira nesse momento. Eu vou dizer, eu adoraria ver o Alex Sanches jogando com a camisa do Mengão, é mais um craque internacional, é mais brilho para o Mengão. E, de novo, se o Luiz Henrique não vier, quem sabe aí a gente tem mais um atacante. O Alex Sanches acaba funcionando como centroavante, mas ele pode cair pelo lado do campo. Acho uma contratação muito difícil de acontecer, mas a sua opinião é sempre muito importante, escreva a sua opinião aqui. E aí, a gente está nesse plantão aqui. Notícias aqui da Europa, meus amigos, sobre negociações, sobre o mercado da bola, você sabe que todas elas você tem aqui, primeiro no canal Flamenguista em Portugal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal para dar uma força para esse torcedor rubro-negro que mora em Portugal e está aqui fazendo vídeo e lives todos os dias para vocês e para você poder concorrer a duas camisas oficiais do Flamengo. Essa semana, a gente vai sortear para os inscritos duas camisas oficiais do Flamengo. Então, não perca tempo e se inscreva no canal. Estou com essa camisa linda. Essa camisa aqui é uma das mais lindas dos últimos tempos. A camisa da temporada passada. Ali, a camisa da temporada retrasada. Você quer comprar produtos oficiais do Flamengo com desconto super especial? Eu vou ensinar aí para você. Então, vamos lá, galera. Loja aqui, espaço rubro-negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, linha 3, no manto 2. Vamos lá, no manto 2 do Flamengo. Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui, vocês estão vendo aqui no cantinho, 299,99. Aí, primeiro, a compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro-Negro, manda aqui. Primeira. Primeira. compra. Comprar. Ok. Já vai dar 10% de desconto. Já vai ter 30 reais fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você, do 299,99, você economiza 43,50. Ou seja, quase 50 reais para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro-Negro, usa aí cupom de desconto Primeira Compra, como eu estou mostrando aqui, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro-Negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. É isso aí, galera. Se inscreva no canal. Amanhã, Flamengo e Tolima, cobertura completa aqui no canal Flamenguista em Portugal. Tem vídeo, tem live pré-jogo, tem live pós-jogo, toda aquela loucura que você só tem aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.